Tá foda, mano. Ai meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Tô subindo aí, Ezinha. Caralho, Ezinha, fui folgado, mano. Mandei uma última da visão, ó, pegou em dois. Nem te conta o que eu aprontei aqui, filho. Eu tô vendo. Caralho, Ezinha. Isso é me, hein, pai. Mano, eu tentei... Mano, vocês entenderam a jogada que eu tentei o chinês ali, velho? Pô, eu não tenho medo de arriscar, não, velho. Tentei, tá ligado?